Quanto é mesmo a grama dela? 10 contos né? Sei lá esse daí, você sabe a história da Tamara? Da Tamara gente ou da Tamara? Preparaçãozinha com o Milos, a gente teve com ele em Ohio Foi muito bem recebido por ele, muito gente fina, muito da hora Começou bastante com a gente, não conseguiu Me dar um treino porque ele estava na função do Sansa, ele estava atualizando Eu acho que 6 ou 7 vezes por dia, então passava o dia inteiro na função do Sansa Mas até me pediu desculpa depois, inclusive ele fez um post nosso E no feed, aí depois eu fui ver que a rapaziada estava mandando Ele pedindo desculpa e tal, é um cara muito solícito e um cara muito simples Daí fiz a atualização para ele ontem, ele ainda não atualizou meu cardápio Ontem foi bem tarde, então por causa do fuso ele deve atualizar daqui a pouco Daqui agora a gente vai fazer uma refeiçãozinha que eu acabei de fazer, pré-treino Que delícia Essa comida aqui eu posso dizer que... Hum, Ana Maria Braga E o macarrãozinho né Então agora pré-treino eu vou jogar 500g de macarrão 250g de carne E tem uma surpresa mano Uma surpresa Vou mostrar para a rapaziada hoje Umas técnicas que o Milos me mandou por vídeo Ele mesmo fez questão de filmar Mostrar a posição de pés, mostrar a forma que ele queria fazer a execução dos exercícios Para o que? Para melhorar cada vez mais os cortes e aprofundamento de corte Ele é um cara que a gente sabe que subia sempre muito condicionado Os cortes profundos e ele quer isso da gente Ele falou que falta isso em mim Então ele acabou fazendo alguns exercícios, exemplos Que eu vou mostrar para vocês já já Para que vocês fiquem produtos aí Nessa atualização É um material único Porque é um dos maiores treinadores do mundo E o cara faz esse tipo de De conteúdo De mandar De estar ali mandando uma informação super importante para a gente Para poder evoluir o nosso físico Claro que muitos caras também não mandam Não fazem questão disso, ele fez questão disso Ele está mandando para mim no privado Mandando no meu WhatsApp e eu quero que você faça dessa forma E é isso que eu venho executando já tem um tempo E vou fazer agora Colocar essa refeição E a gente vai abrir o backbook Mostrar bonitinho para vocês Estou fazendo um cafezinho aqui E comer Mostra aí agora as novas instalações Não, agora pelo menos essa cozinha está mais chique Aham Baje, patrocina nós Hummm Mano Maria Braga Tá ligado? E aí, você está há quanto tempo Aqui já nessa casa? Um mês Um mês E o que você está achando? Ah Só faltava meu molequinho aqui né Braga Ele mora muito longe E aí você estava buscando um lugar mais próximo aqui Mais próximo Porque eu estou treinando mais na Aromberg Enquanto fica pronto o nosso CT A Betão está dando uma força aí E daí Estou ficando por aqui 10 ou 8 minutinhos do CT Então já facilita para mim Meu contrato realmente estava vencendo lá no outro apartamento E a dona realmente tinha pedido um apartamento Aproveitou o útil ao agradável Estava precisando de um apartamento maior Porque mano, estava muito apertado Era um estúdio de 50 metros Era pequenininho né Era de 50 metros e 48 Negócio assim Era tudo junto né Banheiro Porto Cozinha É do banheiro Saia da cozinha Tinha o cheiro do cocô Do cocô no sentido da comida E virava aquela desgraça Aí agora Aqui é mano Outra parada Aqui são Três suites Qualidade O Braguinha separar Ele vai poder ter um lugar para ele ficar Porque ele está quase acabando o casamento dele Mentira Agora que começou Caralho Tá sentindo o cheirinho né moleque Esse aqui está saboroso Estou falando Deu 250 Mas eu vou botar 300 Por causa do cardo Por causa do que? Do cardo Que que é o cardo? Cardo é o caldo Valeu mano Mas aí Bruno Desde que você começou Assim a gente vê que o Milus é um cara bem atençoso Muito bom Mas de maneira geral Você já tinha tido um treinador Não De fora nunca E como que você está enxergando Para os atletas assim agora Tem oportunidade disso E você também tem isso Então mano Era um sonho De um dia trabalhar com um treinador gringo Lógico que antes As soluções financeiras não davam Era muito apertado Então a integral chegou junto As outras empresas chegaram junto Para poder Estar realizando esse sonho E é realmente um trabalho muito diferente Teve algumas coisas que Ele inclusive não acreditou Que era a parte de uso de insulina Que eu nunca tinha feito A vida inteira Então na época Quando eu dei esse feedback Para ele Ele falou Como que você Conseguiu ficar desse tamanho Sem fazer uso de insulina A gente sabe que é o Anabólico Mais anabólico que existe né É o que mais faz o Cara ter o ganho de peso E ele ficou realmente impressionado Então isso foi logo E a gente sabe que ele é especialista nisso É que trabalha com muita segurança Então foi um dos pontos Que ele ficou realmente impressionado A parte de tamanho Ele gostou bastante O feedback clube física em geral Ele gostou Ele falou que precisava adicionar Um pouco mais de tamanho Principalmente na frente E isso a gente vem trabalhando Estou sentindo muita diferença Tem dias que eu acordo Com 138 de jejum 139 Lá em Raya A gente não conseguiu treinar Por conta da preparação Dos meninos Vitão Edivan A gente estava gravando bastante Mas a parte de dieta A gente manteve Então até eu atualizei ele ontem Ele falou assim Como que você conseguiu Ficar com esse físico Ficando praticamente 10 dias sem treino Ele ficou realmente muito satisfeito Então meu físico mesmo 10 dias parado Ele gostou bastante E sentiu uma super diferença com ele É um cara que me dá muita atenção Normalmente Antigamente a gente via Muitos treinadores gringos Pegando os caras E não dando muita atenção E ele é um cara Que se eu mandar mensagem agora Ele vai me responder Se ele estiver acordado Por que você acha Que ele agora Os treinadores gringos Estão voltando mais Para o Brasil Ah mano Porque antigamente Eu acho que era mais Por conta da mídia Os caras não enxergavam A gente não via o potencial Na galera Realmente a rapaziada Não tinha uma condição Acredito eu De estar indo para fora Mostrando o potencial do Brasil Hoje não As empresas apostam Nos atletas Na gente Exportam os atletas Para poder competir lá fora Está sendo visto E hoje A gente realmente É uma potência de atletas Que realmente Tem um potencial muito foda Para chegar e brigar No Olimp Qualquer que seja a categoria Então os caras Realmente tem que estar de olho Na gente Porque a gente vai chegar Nos caras A gente vai pegar os pro-shows A gente vai levar os pro-shows Não só eu Mas os outros atletas também A gente vai chegar no Olimpia brigando Então Essa conexão de internet De estar muito mais próximo Vendo mesmo de longe Fez com que os caras Olhassem diferente para a gente Para poder realmente ver Que o Brasil tem um potencial Para poder chegar lá E bater de frente com todo mundo Eu acho que foi essa Antigamente não tinha essa Tanta parte financeira Dos caras indo para fora Quanto a parte de mídia E hoje a gente está mandando Na mídia Se vocês verem Hoje o Brasil É o país que mais tem mídia Relacionada ao bodybuilding A gente chega sempre Com a informação mais rápida Com a maior quantidade de seguidores Então acho que isso fez com que Os treinadores olharem Ali nesse mato tem cachorro E a gente tem que dar mais atenção E trabalhar com esses caras Então acho que isso foi uma ponte Fundamental para poder A gente estar com essa conexão Com os caras Que merenda que é essa aqui? Essa é a pré-training Pré-workout Toma Eu vou te ensinar uma técnica Que fica muito cheio assim Olha Tá ligado? Ainda mais uma gotinha Olha, tá vendo? Não derramou Aí você vem aqui Olha Tá ligado? Tique Tique Sique minutos Tique minutos Apenas durou Tessão hein moleque Rapaziada a parada é o seguinte Vou colocar para vocês agora Todas as informações que o Milo me mandou Através de vídeos Explicando como criar a execução dos exercícios Para trazer mais profundidade de corte Que eu falei para vocês Vocês já tem os braços Por todos os motivos Nós queremos maximizar tudo Então, se você nunca testou Esse super slow Essentic concentric Eu quero que você tente Find a máquina Que você não sente na sua lateral Então é tudo na quadra Como eu disse Eu gostaria de elevar os braços Para que você não puxasse do braços Ou do whole foot Você só puxasse do braços Apenas Ok? Ok? Unlock Que eu disse Que eu disse E quando os braços E quando os braços Você só puxasse do braços Você só puxasse do braços Você só puxasse do braços Eu não quero que os braços Eu não quero que você tenha Não puxasse do braços Não puxasse do braços Não puxasse do braços E, mas nãoERT to stop training them because they were overpowering my upper body so anyway this is it i'm alone in the gym so i wanted to do this video for you guys okay okay now you see foot position you're gonna raise the heel and just from the ball of the foot so slow 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 from here from here you see i don't touch the platform so find the paint zone and then let's do it from here look right slow slow just from the ball of the foot another example different machine maybe you have this in brazil look all right i don't know if you see me but the same idea ball of the foot raise the heels okay and now find the pain zone from here and then just slow feel the pain feel the pain okay slow feel the pain right here right here right here okay slow down super slow here feel this pain right here stay there stay there stay there stay there yep this is the idea so what i want you to do is uh put the foot on the platform raise the heels and just ball of the foot so quad is working not hamstring and glutes super slow pass parallel all the way down and then no power just squeeze like a maniac okay and then as soon like a halfway when you feel that burn whoo slow down stay in that pain zone and then don't lock the knees what i like you to do is once you warm up do drop set as heavy as you can start with three reps maybe four reps and your training partner take one off one plate another three four almost failure another plate off and on and on and on until your legs are so goddamn pumped that after the set you can't even squat down okay okay another example because i don't know which machines you have but uh some of these machines like these three examples i don't care which one at least one if possible two of those exercises do it like this slow down slow up burn the hell out of it you can go very heavy later on the leg press or whatever you want to do even you can do some heavy hack squats later but first first uh i want you to do it basic three four sets there are three four sets here like this same principles right feet elevate your heels okay elevate your heels unlock your knees okay now it's only quiet i don't want to push from here i want to push from here and now lower with pain okay with intention of pain as deep as you can okay slowly slow right there to here slow all the way on the ball of the foot feel the pain in the quad right there okay i don't want you to do uh no 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 it has to be slow eccentric slow concentric okay please try that i want you to feel unbearable burn it burns so bad you want to stop but you can't stop okay because i see your legs and i know they're gonna explode yeah and now we have the it's soたい so and i the para o feedback desse aqui, principalmente vindo dele, era um sonho de trabalhar com um cara como ele e hoje tendo o feedback desse, a proximidade dessa, o respeito dele acima de tudo, é algo surreal e vocês aí que estão em casa com certeza vão poder estar desfrutando disso aqui e levando essa informação para o treino de vocês também vocês que buscam também esse objetivo, acho que é fundamental vocês colocarem, lógico, você é um atleta avançado, você vai conseguir fazer se for iniciante, infelizmente você precisa de uma orientação de um cara que tem mais bagagem no esporte ou também de treino para poder te direcionar, porque é realmente o treino mais específico, mas dá para você colocar e introduzir no seu treino também e é isso né Bragueta Bom né, vamos tentar trazer mais para a galera É isso, deixa aí no comentário aí rapaziada, o que vocês querem ver da preparação que a gente vai estar trazendo para vocês vocês, vocês falam, a gente cumpre aqui, leva a informação para vocês é lógico, tem horas que a gente está ali no momento de zoeira, mas quando é informação, quando é treino, quando é parte de preparação a gente sabe que o negócio é muito sério é, quem me acompanha há muitos anos sabe que preparação, quando eu entro na preparação o barato fica muito louco realmente eu não brinco na preparação, eu sempre quero buscar a melhor versão minha do meu físico que não é diferente agora, principalmente vindo com ele, com todo o apoio que eu estou agora e é isso, se inscreva no canal, comentário positivo, ative o sininho para receber as notificações que eu e o Braguinha, a gente vem, ó, marcha no conteúdo para vocês, tamo junto Tá ligado né moleque Ai